O que falta se fundir o bem? O que falta me faz um xodó? Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sorpreio Um xodó pra mim Que alegre o meu viver O que falta se fundir o bem? O que falta me faz um xodó? Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sorpreio Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta se fundir o bem? O que falta se fundir o bem? O que falta se fundir o bem? Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sorpreio Um xodó pra mim Um xodó pra mim Um xodó pra mim